Rodada NBA no ar, apresentado pela Budweiser. Inscreva-se, deixe o seu like e você já sabe, a NBA House te espera. Estamos no Shopping Eldorado, em São Paulo, até o dia 19 de junho. Venha fazer parte dos 75 anos de história da NBA. Transmissão dos Jogos das Finais ao vivo, num mega telão. Experiências interativas, loja exclusiva e muito mais. Acesse nbahouse.com.br e garanta o seu ingresso. Eu sou o Marcelo Gomes, pode subir a bola! Jogo 1 das Finais, em San Francisco, entre Golden State Warriors e Boston Celtics. Stephen Curry chegou quente, com 21 dos seus 34 pontos no primeiro quarto. Curry matou sete bolas de três. Imparável! Com isso, os Warriors venceram a parcial. Boston encostou com o Marcos Smart e esse lindo arremesso. Smart com o três. Got it! Jalen Brown anotou 24 pontos com sete rebotes. Al Horford alcançou 26, seis tiros de fora. Ele colocou o Celtics na ponta. No terceiro período, o Golden State voltou com tudo. Andrew Wiggins marcou 20 pontos na noite. Os Warriors, que acertaram 19 bolas do perímetro, abriram. Boston, que esteve 15 pontos atrás, buscou nova reação. Que passou por essa ponte aérea de Brown e Williams. Atuação espetacular de Derek White. Com 21 pontos, cinco chutes certeiros de longa distância. Horford virou o placar. Os Celtas converteram 21 tentativas de três, com 51% de aproveitamento. 40 a 16 nos 12 minutos finais, para garantir a vitória no confronto 1. Celtics, 120 a 108. O Boston saiu na frente nas finais, 1 a 0. E o jogo 2 será disputado neste domingo, novamente em San Francisco. Diariamente você confere o Top 5 em nosso canal. Aproveite, inscreva-se, deixe o seu like. O Rodada NBA foi apresentado pela Budweiser. Aproveite, inscreva-se, deixe o seu like.